Olá pessoal, hoje a gente vai falar das formações das montanhas. Você sabe de fato como elas se formam? Vamos ver. Veja as montanhas. Este é o tipo de montanhas mais comum, porque quando as tectanas e plicas colidem, o ar de fogo se despega e a terra se despega para criar montanhas. Então, olha só. Embaixo da terra a gente tem as placas tectônicas. Quando elas colidem, elas levantam a sua superfície e formam montanhas. A montanha dos Himalai são conhecidas por serem formadas assim. Elas são fold mountains. Aí a gente tem fold block mountains. When cracks in the earth's surface open up, large cracks of rock can be pushed up while others are pushed down. This creates mountains with a long slope on side and a sharp drop on the other. Então, olha só. Quando a gente, por acaso, encontra um buraco aberto no chão, muita coisa, muitas pedras de baixo podem levantar e outras podem abaixar. Então, a gente tem a formação de montanhas irregulares. A gente tem a de Sierra Nevada. A gente tem um tipo de fold block mountain com uma formação bastante irregular. Next one. Dumb mountains. Olha que legal. Gente, ali a gente tem a presença do magma na primeira camada da terra. Então, ela levanta e forma uma dumb mountain. Mas não é um vulcão. É uma dumb mountain. Esse magma não passa para a terra. Falando em vulcão, como é que os vulcões se formam, né? Que são as montanhas vulcânicas. Volcanic mountains. Volcanic mountains formam around vulcanals which are bent in their top layer that led to magma from between the crust and the mantle layers. Montanhas are made of ash and coolant lava. A gente tem as montanhas vulcãs, os vulcões que são formados por um buraco, né? Que a gente tem na terra. Sobe a pedra, sobe o magma. E ao redor, a gente tem a formação de montanhas, de magma e de camadas e de restos, né? De lava. De lava, de pedra, de poeira, tá? Então, por isso que elas ficam duras. Esse magma endurece. Pedra, poeira. Então, a gente tem a montanha vulcânica, ok? Curioso, né? Não sabia. E por último, a gente tem plato montanhas. Elas são diferentes das formações anteriores, que a gente já viu, porque elas não são formadas por causa do magma, né? É como eu falei anteriormente. Elas são formadas pelos materiais de erosão, que são levados pelo vento. Eles formam esse tipo de montanha. Então, a gente tem ali, ó, The Columbia Plateau, né? Nos Estados Unidos, é esse tipo de montanha que tá na tela. Interessante, né? Conhecer um pouco mais do que tá ao nosso redor, do tipo de montanha que tá ao nosso redor. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Bye! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.